Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje eu gostaria de explicar melhor essa afirmação de que a ambição é uma das chaves para o sucesso na consultoria empresarial. Isso porque eu fiz um post recentemente no Instagram e gerou muito burburim, muitas pessoas me perguntando, ah, mas ambição e como é que é isso? A pessoa tem que ter ambição para poder ter sucesso na consultoria. O que eu percebi pelos comentários e pelas perguntas é que as pessoas na verdade confundiram ambição com ganância. Ganância sim é uma coisa reprovável, porque o cara que tem o dinheiro como ponto central de todos os aspectos da sua vida é um cara que é capaz de trair um amigo, de fazer sujeira com um cliente, de trapacear, de fazer armações, tudo em razão daquele desejo de conquistar mais e mais dinheiro. E isso é ganância. Ganância o cara vende até a própria mãe para poder alcançar lá aquela meta de dinheiro que ele quer acumular. Mas a ambição não. A ambição é um desejo de conquistar as coisas, de ter motivação. É um desejo que arde dentro da pessoa, dentro do profissional, quando ele está ali perseguindo uma meta. E isso é ambição. E a ambição não se refere exclusivamente ao aspecto financeiro, ao aspecto profissional. Você pode ambicionar uma situação melhor para a sua família, ambicionar boa saúde, ambicionar ter boa forma, ambicionar ser uma pessoa melhor, ambicionar ser admirado pelos seus valores, pelas suas crenças, pela sua conduta moral. Tudo isso é ambição. Ambição é uma palavra que está inclusive na Bíblia. Deus não reprova a ambição, o desejo de conquistar. O que Deus reprova, de fato, é a ganância. São os maus comportamentos, a má conduta, aquele cara que, em nome dos próprios desejos, dos próprios interesses, é capaz de fazer qualquer coisa. E ambição não. Ambição é você ter aquela energia para perseguir uma meta ousada, uma meta ambiciosa, arregaçar a manga e ir para cima, fazer a coisa acontecer, colocando toda a energia, fazendo o seu melhor para poder conquistar aquilo que você deseja. Eu costumo sempre mencionar o caso de um aluno que fez o meu treinamento. E depois de um tempo, eu nem sabia disso, mas ele veio me contar. Olha, professor, eu estou ligando aqui para poder agradecer que, em razão do seu treinamento, eu consegui hoje alcançar um faturamento de 40 mil reais por mês. Eu estou aqui numa faixa de faturamento que varia em torno dos 40 mil reais por mês. E eu estou ligando apenas para agradecer. Claro que eu fiquei muito feliz, um depoimento maravilhoso desse. Mas aí veio a grande questão, veio uma situação que eu achei extraordinária. Ele me explicou que quando ele comprou o treinamento, o dinheiro que ele usou para comprar o treinamento era o último dinheiro que ele tinha do FGTS que ele recebeu quando saiu da empresa, do último emprego dele. Quando ele saiu, foi demitido, tirou o FGTS, usou para algumas coisas em casa. Mas ele disse que não comprou amedrontado, porque ele sabia exatamente do que ele era capaz de fazer, o que ele era capaz de realizar. Ele tinha aquele desejo ardente de fazer a coisa acontecer, de executar, de colocar um plano em prática. E isso é que é a ambição. Quando você tem dificuldades na carreira, e aí você compreende que você é o único responsável pelo desempenho do seu negócio, pelo sucesso dos seus planos, dos seus projetos, aquilo gera uma energia, e é esse tipo de mentalidade que você tem que ter, de ambição, de ter fome para realizar as coisas, de ter energia, ambicionar uma vida melhor, ambicionar coisas boas para os seus filhos, para a sua família, ambicionar a sua liberdade. Isso sim, isso motiva, isso anima, isso faz prosperar. E é sim, ambição, algo muito positivo. Claro, desde que você ambicione e haja dentro de valores, de princípios, dentro de uma conduta moral. Não vá fazer nada reprovável, porque aí isso fere, completamente, macula a sua lisura como profissional. E isso é uma tragédia para a consultoria. Se você ferir a sua reputação, dificilmente você vai muito longe da consultoria empresarial. Mas sim, se você tem ambição para conquistar metas ousadas, para ir longe, para ir cada vez mais, né, mais longe, você vai sim prosperar na consultoria empresarial. E é esse o meu desejo para você. Ambicione, tenha garra, tenha energia, crie metas ousadas e persiga essas metas com todas as suas forças, dando o seu melhor. E aí você vai sim conquistar o seu espaço na consultoria empresarial. Grande abraço e até a próxima.